Bom dia família, tudo bem com vocês? Hoje família, vamos fazer um churrasco aqui, hoje é domingo Hoje é o dia do churrasco aqui, estou com vontade de comer um churrasco, nunca mais comi Aqui tem a carne, a carne que eu já temperei família, temperei essa carne aqui com sal Temperei com cominho e um pouco também de orégano eu coloquei aqui Aqui tem a toscana, já está temperadinha aqui já para poder, nesse instante, fazer esse churrasco E vou estar também família, mostrando agora a farofa de margarina Que um inscrito aqui do canal pediu, o nome dela é Irene, de Santa Catarina Vou estar mostrando aqui que ela pediu para a gente estar ensinando Ela pediu também para estar ensinando a fazer a muqueca de galinha Só que nós já fizemos a semana passada, comemos, então hoje vamos fazer só mesmo a farofa Vou estar mostrando Irene, você vai estar aprendendo como se faz, é uma receita bem simples E na próxima vamos estar gravando, fazendo a muqueca de galinha para você Aprendendo, tá certo minha amiga? Eu vou mostrar para você aqui agora Irene, minha amiga, aqui ó, farofa de margarina que eu faço, essa aqui ó Aqui está os temperos, aqui está tempero verde, cebola, tomate São os temperos que eu coloco, né? Na farofa E aqui a margarina, já que eu vou estar colocando também E aqui, Irene, eu coloco também um pouco de caldo Aquele caldo é o caldo em pó, né? Caldo em pó, eu coloco aqui ó, tá vendo? Que é para dar um sabor melhor, fica mais gostoso, né? E a primeira coisa a se fazer, Irene, é colocar a margarina primeiro na panela E deixar ela desmanchar toda ali no fogo ali Depois que ela, que a margarina aqui né, dissolver toda no fogo ali Aí eu vou estar jogando a cebola, vou rechear E depois eu vou estar colocando o tomate E por último, quando já estiver com a farofa, eu vou estar colocando o tempero verde, tá certo? Vou estar mostrando para você, minha amiga, agora aqui Aqui, Irene, ó A margarina já dissolveu, Irene Aqui, agora eu estou com uma colher de pau aqui, ó, mexendo, tá vendo? No outro vídeo aí eu estava mexendo com outra colher Fez uma zoada danada Uma inscrita até me deu uma dica a fazer com colher de pau Já agradeço desde já, muito bom, era para eu ter feito isso mesmo Eu tenho colher de pau aqui em casa, mas eu não tinha pensado nisso Aqui, Irene, está a margarina aqui, já com o caldo em pó E a cebola, já adorando, tá vendo, Irene? Essa farofa fica muito gostosa, né? Gente, não é bem uma receita, né? É porque a Irene aqui, essa inscrita do canal, ela pediu Que eu fizesse, né? O vídeo aqui mostrando para ela essa farofa Então eu vou estar mostrando para ela aqui para ela poder fazer Ela pediu, né? E o pedido de vocês é uma ordem, tá certo? Aí, Irene, aqui, ó Está adorando a cebola, tá vendo? Você tem que deixar ela adorar Lembrando, Irene, que É, a margarina é a gosto, entendeu? Eu faço com margarina, Irene, porque eu não tenho manteiga aqui Mas se você quiser fazer com manteiga, você pode fazer Ficar melhor ainda, certo? Eu faço com margarina aqui, né? Mas você pode fazer com manteiga também Fica a seu critério aí, certo? Quando a cebola aqui, Irene, adorar um pouquinho Aí você vai colocar o tomate Deixar rechear um pouco E depois que rechear Aí você vem com É... Com a... Com a farinha, né? Aí você vai colocar a farinha com fogo bem baixinho Vai estar mexendo, mexendo Depois, né? Por último, como eu falei, o tempero verde Porque a ideia é o tempero verde ficar Ele ficar cru por cima da farinha Dá um sabor muito gostoso, Irene Não precisa dourar Botar o tempero, né? Para dourar Até mesmo porque além de dar um sabor, um cheiro também É muito bom Ele fica também, é... Ele fica também... Deixa a farofa mais arrumadinha, né? Deixa a farofa mais enfeitada Mais colorida Fica um negócio bonito Entendeu? É... Já ia esquecendo aqui, Irene Mas eu também coloco orégano, né? É... No final Quando eu termino de colocar a farinha Que eu coloco o tempero verde Eu coloco um pouco de orégano também O orégano não precisa também você deixar É... Colocar junto com a... Já... Junto com a... Com a cebola aqui não, ó Tá vendo? Você coloca por último Junto com o tempero verde Como eu falei A ideia é que fique... É que fique cru por cima É uma coisa que não... Não tem problema nenhum Você colocar cru O tempero verde E orégano Não tem problema nenhum Certo? Aí eu vou estar aqui, ó A cebola já está boa Vou estar baixando o fogo aqui agora Né? E aí agora eu vou colocar o tomate E... Né? Como eu falei O passo a passo E depois Por último Eu vou estar colocando aí Os outros ingredientes que eu falei Certo? Aqui, Irene, ó Já coloquei, minha amiga Tá vendo? Já coloquei o tomate Né? Agora como eu falei, ó Vou colocar a farinha, Irene, aqui, ó Um fogo baixinho Tá vendo, minha amiga? Tá colocando a farinha aqui Essa farinha é farinha fina Eu gosto de farinha fina Eu não gosto daquela farinha grossa Aí eu vou estar aqui, minha amiga Agora, ó Tá vendo? Mexendo, Irene Essa farinha fica muito gostosa Essa farofa Tá muito boa Essa farofa com churrasco E... Com feijão tropeiro Hum... Vai ficar muito top Hoje eu não tenho feijão tropeiro aqui Né? Não vou fazer feijão tropeiro Porque... É... Fez feijão, né? Minha esposa fez feijão aqui É meu feijão normal E aí eu não vou fazer Pio tropeiro por isso, né? Pra não ser desperdício, né? Dois tipos de feijão Não tem precisão disso É, vou botar mais um pouco de farinha aqui Porque... Hoje aqui vai almoçar a família Eu, minha sogra Minhas filhas Minha esposa Todo mundo, né? Hoje é domingo E aí o que é que acontece? Faço um tanto bom Porque aqui Essa farofa fica muito gostosa O povo não gosta de comer, né? Uma vez Gosto de repetir Né? Como eu falei Fica muito boa Aí, Irene Agora você tira o fogo do fogo Tá vendo? Pra não queimar Deixa o fogo lá No fogo baixo Tá vendo? Aí você vê, Irene Com o tempero verde, minha amiga Tá vendo? O cheiro verde aqui, ó Ó Aí você coloca Como eu falei O ideal é colocar com ele Ele cru Viu? Não precisa Porque senão se você colocar Ele vai sumir Aí você... Pra farofa ficar colorida E o cheiro verde, né? Não tem necessidade De colocar no fogo Tá vendo aqui, ó? Aí você aqui, ó Vem com orégano agora, minha amiga Ó Orégano a gosto, ó Coloca um pouco de orégano Porque orégano fica muito gostoso Na farofa também Além de dar um sabor Dar um cheiro muito bom Aí você volta pro fogo de novo aqui, ó E já vai aqui É... Dá uma misturada mais uma vez Também, é... Irene Tem também Essa farofa aqui Ela é simples Ela aqui é pura Mas você pode fazer ela também Com calabresa E a carne seca Depois de você escaldar a carne seca, né? Cortar ela em cubinhos E escaldar umas duas ou três vezes Pra tirar todo o sal Né? Porque a farofa já vai levar o tempero dela Aí você vê, Irene Faz isso, ó Você pode estar Colocando a carne seca e a calabresa também ali Pra dourar junto com a cebola Vai ficar muito top essa farofa Mais gostosa do que Essa daqui Porque vai levar a carne seca e calabresa Mas só essa farofa aqui Não precisa nem de comida, minha amiga É top demais Muito gostoso Então, Irene Como você pediu, minha amiga, ó Já tô fazendo aqui pra você Tá certo? Eu quero mandar um salve aí também, né? Pra uma inscrita aqui do canal Né? O nome do canal é Juca Né? Juca Mas o nome é uma mulher, geralmente Eu encontrei até ela no mercado Né? Aqui eu já liguei o fogo, Irene Ó Liguei o fogo aqui Pra não queimar a farofa no fundo Encontrei ela no mercado ontem, né? E ela falou comigo, né? Me parabenizou pelo canal, né? Fico muito feliz por isso Ela é uma inscrita do canal Ela disse que gosta muito dos meus vídeos E eu fiquei muito feliz com isso aí Então, o nome do canal é Juca, né? Então, eu não sei o nome dela Né? Na hora assim, a gente tava ali na expressa ali Não deu tempo nem eu perguntar Não era pra eu perguntar Eu até esqueci Mas eu quero mandar um grande abraço aí Pra Juca, viu? Ela que é inscrita aqui do canal Como eu falei, me viu no mercado ontem Então, um abraço, minha amiga aí Viu? Saiba que eu fico muito feliz em ter você aqui assistindo os vídeos Tá certo? Irene, a farofa tá pronta, minha amiga, ó A farofa já tá pronta Tá muito cheirosa sair dessa farofa Que pena que não pode sentir pelo celular Mas tá muito farofa aqui, Irene, ó A farofa essa aqui, minha amiga É muito top Você pediu Eu fiz E vou tá postando no canal nesse instante Pra você tá assistindo, tá certo? Vou tá fazendo churrasco Vou tá mostrando também Vai ser outro vídeo Viu? Então, minha amiga Seu pedido Como eu falei pra você O pedido de todos vocês aqui Que sejam inscritos aqui do canal É uma ordem Foi feita a farofa aqui Faça na casa de vocês Não vai precisar deixar nada na descrição do vídeo Porque aqui Não é uma receita É uma farofazinha simples O almoço A Irene pediu Que é uma receita aqui do canal E eu fiz E tô mostrando pra ela Né? Como eu falei Não tem necessidade de deixar nada Na descrição Vocês vão vendo aqui Vão fazendo aqui Eu mostrei passo a passo certinho Façam Pra comer com qualquer tipo de comida Vai ficar muito top Se sua comida é gostosa Vai ficar melhor ainda com essa farofa Então Ficam todos com Deus Tchau, tchau 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 Tchau